Música Olá, muito bom dia pra você. Hoje, sábado, dia 1º de outubro de 2016, véspera da votação mais importante da sua vida. A RIC TV Record vem trazer pra você hoje informações sobre os candidatos à Prefeitura da Capital. E vale destacar que a RIC TV Record acredita na democracia do país. Por isso, estamos trazendo a você, eleitor e telespectador da RIC TV Record, a melhor informação sobre os candidatos à Prefeitura da Capital. Pra você que acompanha a gente pelo Brasil inteiro, nós vamos agora trazer pra você, em ordem alfabética, os candidatos à Prefeitura Municipal de Florianópolis. Vamos agora, em ordem alfabética, pela candidata Ângela Albino, do PCdoB, Ângela Amin, do PSD, Elson Pereira, do PSOL, Gabriela Santetti, do PSTU, Jean Loureiro, do PMDB, Maurício Leal, do PEM, Murilo Flores, do PSB. Esses são os candidatos à Prefeitura Municipal de Florianópolis, que você decidirá amanhã quem vai para o segundo turno, né? Segundo turno que vai acontecer aqui em Florianópolis. Amanhã, um desses candidatos ficarão aí, pra você votar mais uma vez no segundo turno, né? Para os candidatos à Prefeitura de Florianópolis, olha os outros candidatos dos outros municípios da Grande Florianópolis, falaremos apenas os resultados no programa especial da cobertura das eleições, com os resultados, né? Agora, pra você, muito mais informações, porque agora a gente vai ao rápido intervalo comercial, e já já a gente volta com muito mais informações pra você no Voto na Record 2016. RIC TV Record. Esta é a eleição mais importante da sua vida. Até já. Esta é a primeira eleição depois das manifestações, delações, julgamentos e prisões. Depois do impeachment, do afastamento, mais do que isso, é uma oportunidade de recomeçar. Esta é a eleição mais importante da sua vida. Porque as mudanças que o Brasil precisa, começam agora. O seu voto decide. Acompanhe a cobertura das eleições no Grupo RIC. Nós vamos informar, questionar candidatos, investigar e mostrar os fatos com transparência, para você fazer a melhor escolha na sua cidade, onde tudo acontece. Eleições 2016 no Grupo RIC. A eleição mais importante da sua vida. A eleição mais importante da sua vida. Bom, estamos de volta com o Voto na Record 2016. Agora vamos ao giro de informações sobre os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Bom, agora vamos falar, ver como estão nas pesquisas, né? Os candidatos à Prefeitura. É uma eleição, assim, assim, definidas em segundo turno, né? Com o deputado estadual Jean Loureiro, do PMDB, consolidado na liderança e aguardando o adversário em uma disposta ainda aberta entre a ex-prefeita Angela Amin do PP e o urbanista Elson Pereira do PSOL. Esse é um cenário apresentado pela última pesquisa do Ibope, contratada pela RBS TV, sobre a eleição à Prefeitura de Florianópolis, que terá o primeiro turno realizado neste domingo, né? A nova pesquisa mostra Jean Loureiro estável na primeira colocação, em relação ao levantamento anterior, no dia 16 de setembro. O PMDB oscilou positivamente dentro das margens de erro de 3 pontos percentuais e, claro, Jean tinha 35% e agora aparece com 36%. Angela Amin continua em segundo lugar, também com variação dentro da margem de erro de 27% para 24%. Então, amanhã, em qualquer momento, estaremos aqui para trazer os resultados desta eleição mais importante da sua vida. A RICTB Record está aqui para isso. Mostrar com clareza e responsabilidade para você ficar muito bem informado. Um bom sábado para você e amanhã vote consciente, hein? RICTB Record, esta é a eleição mais importante da sua vida. Um bom dia e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.